E aí galera boa tarde são de meio-dia e vinte e três do dia vinte e nove de agosto dois mil e quinze tamo aqui na Rodovia Presidente Dutra em Lourena vou fazer o retorno ali tô indo no sentido rio né vou fazer um oi oi vou fazer uma carona não posso sou casado vou fazer um retorno ali na frente da cidade de Lourena passar ali por onde mora o meu amigo Luiz Henrique Cabral e vou sentido sul galera porque logística é assim a viagem de Brasília lá mudou foi cancelado e eu carreguei para Curitiba bom também né quero ver se até umas oito e meia nove horas no máximo eu já esteja lá no boteco de Jaciro tomando uma gelada então tô descendo para Curitiba vou dar uma pisada aqui de boa tranquilo na na velocidade limite da Rodovia porque tá cheio de radar os guarda estão caçando mesmo por tudo que é canto aí então tem que andar no limite porque senão você paga para trabalhar né que a empresa não perdoa na multa de velocidade muita coisa tem que descontar tudo então não compensa arriscar né ficar trabalhando para pagar multa não vale a pena né beleza galera desculpa não tenho como conversar com vocês não dá para ver as mensagens tô dirigindo peço desculpa para vocês não consigo interagir não dá para responder porque eu vou estar dirigindo se der amanhã ou hoje à noite quando chegar em casa eu vejo alguma mensagem mas por enquanto não dá não galera então agradeço a vocês um bom final de tarde de sábado vamos passando aqui eu vou fazer o retorninho ali na na Lorena e vamos descer para Curitiba para cá daí vou deixar o caminhão lá no pátio da empresa e segunda cena eu vou para descarregar beleza galera um abraço um ótimo sábado a todo mundo obrigado por quem tá tá curtindo a comunidade tá curtindo vídeo no YouTube aí eu não esquece dá um joinha não esquece de compartilhar não esquece de se inscrever no canal no YouTube então abraço galera até mais fui